...de uma música de uma senhora lá dos anos... ...1970? ...1970. A tal de Pat Benatar. Irado, hein? Essa música se chama... ...Sedutora. 77, se eu não me engano. Se eu chamarei... ...mei o último da emoção... ...sumarei... ...de uma senhora perfeita... ...enegando minha companhia... ...o que tem o poder... ...e o que você quer dizer... ...Sedutora! Destruidora! ...Pelo meu coração! ...Sedutora! Destruidora! ...Pelo meu coração! Seu corpo queima minha alma... ...sinto teu calor... ...o que você tem o curaçar... ...a parte do meu amor... ...seu corpo queima minha alma... ...sinto teu calor... ...o que tem o poder... ...e o que você quer dizer... ...e o que você quer dizer... ...Sedutora! Destruidora! ...Lembro meu coração! ...o meu amor... ...Sedutora! ...Sedutora! ...Lembro meu coração! Oh, 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 oh! Pecadora perfeita, inventando minha fantasia Você tem o poder, e terá tudo o que você quiser Vão comigo! Sedutora! Estruidora! Levou meu coração! Sedutora! Estruidora! Levou meu coração! Sedutora! Estruidora! Levou meu coração! Estruidora! 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 Se inscreva no canal.